Nós estamos, eu creio, para viver o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano. O Espírito Santo está operando para gerar Cristo em nós. E se você está aqui, eu creio que você vem não a meu convite, não a convite da igreja, e sim a convite do Espírito Santo. Nós estamos atendendo hoje um convite do Espírito Santo. E o meu coração é um coração entregue ao Senhor. Seja o que tem que acontecer para me tornar semelhante a Ti, Senhor, para gerar Cristo em mim, faça.